Música Oi gurias, tudo bem? O vídeo de hoje é um faça você mesma de como personalizar a sua capinha de celular Eu fiz três modelos diferentes e eu espero que vocês gostem Tá bem fácil de fazer E com ideias assim bem práticas e rápidas de fazer Quem quiser conferir é só continuar assistindo Então a gente vai precisar de uma capinha transparente que você já tem aí E aí você vai achar lá no Pinterest ou em algum outro site Capinhas divertidas Então você vai imprimir de um tamanho que dê pra sua capinha Essa primeira que eu vou mostrar, ela é inteira E a gente vai recortar E aí você vai colocar aqui e marcar exatamente aonde fica a câmera do seu celular O próximo passo a gente vai precisar de esmalte com glitter Ou então, se você preferir, pode passar um pouquinho de cola aqui no papel E colocar algum tipo de glitter solto que você tem Eu vou usar esmalte E aí é só ir aplicando por cima de onde tem glitter aqui na nossa capinha E é só deixar agora a nossa capinha secar A próxima eu também imprimi aqui Só que essa a gente vai recortar um por um Eu escolhi imagens de donuts E agora é só pegar a sua capinha e ir colocando os nossos donuts aqui dentro Os que ficam cortadinhos é só você ir colocando no cantinho Essa vai ser com o tecido pink então Você pode escolher o tecido que você preferir Pode ser até estampado Ou aqueles fofinhos também vai ficar legal com pelinhos assim Vai ficar super legal É só marcar o formato do seu celular e depois recortar E é só marcar e cortar o buraquinho pra câmera E pra deixar essa capinha mais interessante Eu vou pegar a strass de unha E vou escolher algumas estrelinhas pra colocar aqui Uma gotinha de esmalte Vou colar outros tipos de strass também Não sei se dá pra ver na câmera Mas eu escolhi estrelinhas e corações É só colocar um pingo de esmalte E ir colocando os strass de unha por cima Espero que vocês tenham gostado do Faça Você Mesma De como personalizar a capinha de celular Não esqueçam de se inscrever aqui no canal E ativar o sininho pra receber as notificações dos vídeos novos Lembrem de ir lá conhecer o blog brinavirginia.com Tem muitos posts legais por lá Me sigam nas redes sociais Principalmente no Instagram Que é onde eu interage mais E pras leitoras e leitores que pediram beijo Não se preocupem que não tá saindo nesse Não vai sair nesse Mas no de quinta vai tá lá o beijinho pra todo mundo, tá? Esse aqui era pra ser um vídeo mais rapidinho Então se você ainda não pediu seu beijinho Quer beijinho no vídeo Então deixa aqui no comentário também Que vai ter no próximo vídeo, tá? Então é isso Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau!